Quando você tem uma expressão polinomial do segundo grau, por exemplo, algo do tipo ax² mais bx mais c, é interessante que você seja capaz de fatorar isso aqui. Para fatorar isso aqui, você pode querer escrever essa expressão nessa forma aqui, veja só. Então, mx mais n vezes px mais q, fatorar e escrever desse jeito aqui. Agora, se você estiver lidando com números inteiros nos coeficientes, se a, b e c forem números inteiros e você puder fatorar isso aqui, escrever nesse formato, em que m, n, p e q também sejam números inteiros, é fácil, ou pelo menos é mais ou menos fácil, fatorar, escrever nesse formato, usando uma certa técnica, que eu vou explicar agora. Se você utilizar a distributividade aqui desse lado, o que você vai obter? mx vezes px vai dar m, p, aí o x com x, x². E eu já vou fazer agora, a próxima parte, organizando aqui quem vai aparecer do lado do x. Porque quando você multiplicar mx vezes q, vai ter mqx. E quando você multiplicar n vezes px, vai ter npx. Então, por um lado você vai ter mqx e por outro lado npx. Então, eu vou colocar isso aqui, vai ter mq multiplicando x e também vai ter np multiplicando x. E, finalmente, independente de x, a gente vai ter n vezes q. Aqui está. O que isso significa? Significa que para escrever essa expressão nesse formato, a gente tem que encontrar m, n, p e q. E a gente pode procurar m, n, p e q, satisfazendo o fato de que isso aqui deve ser igual a isso no final. Então, o que você deve ter? O mp, se a gente encontrar, né? m, n, p e q, tais que mp seja igual a a... Fazendo a comparação disso com isso, ó. mq mais np, isso aqui, seja igual a b. E, finalmente, nq seja igual a c. Se a gente encontrar m, n, p e q, satisfazendo mp igual a a... mq mais np igual a b e nq igual a c, a gente consegue fatorar, a gente consegue escrever assim. Agora, como encontrar m, n, p e q satisfazendo isso? A gente pode organizá-los da seguinte maneira. A gente pode pensar nos números, a gente pode procurar números satisfazendo isso aqui, ó. Aqui tem m, n, então coloca aqui, m e n numa linha. Aqui tem p e q, a gente coloca aqui, ó, p e q abaixo. Aí o que que acontece? m vezes p, o produto dessa coluna aqui, ó, tem que ser a. Aí o produto dessa coluna aqui, ó, é nq. nq tem que ser o quê? C. Você vai procurar números tais que, quando você multiplicar assim, ó, tem que dar esse aqui, o a. E quando você multiplicar assim, tem que dar esse aqui, o c. E mais do que isso, a soma dos produtos cruzados tem que ser o b. É esse aqui, ó, tem que ser o b. Se você encontrar m, n, p e q satisfazendo isso, você termina, você resolve o problema. Qual o problema? Escrever isso aqui na forma fatorada. Aí, ó, quando você multiplica cruzado, você vai ter aqui, ó, m vezes q, mq, né? E aqui você vai ter o quê? n vezes p, eu vou escrever n, p. E aí, quando soma esses dois, você vai ter mq, n, p. mq mais n, p. Quando soma esses dois aqui, você encontra esse termo central aqui, que deve ser igual ao b. Então, você vai ajustando os números que você coloca nesse diagrama para satisfazer essas três condições. Primeira condição, o produto dessa coluna tem que ser o a, o produto dessa coluna tem que ser o c. E a soma dos produtos cruzados tem que ser o b. Aí, é muito legal isso aqui, porque você pode colocar números aqui, fazer essas operações, verificar, né? Se o produto dessa coluna foi igual a a, o produto dessa coluna foi igual a c. Você vai escolhendo, né? De maneira que o produto dessa coluna seja a a, o produto dessa coluna seja c. Aí, você verifica se a soma dos produtos cruzados vai ser o b. Se não for, você faz ajustes. Você troca um sinal, você troca de posição os números. E aí, usando esse dispositivo, você pode escrever uma expressão desse tipo de forma fatorada muito rápida. De forma muito rápida, porque é questão de prática. Então, isso aqui pode acelerar os cálculos. E eu vou apresentar alguns vídeos aqui no canal, nos quais eu vou utilizar essa técnica para resolver equações polinomiais do segundo grau, escrevendo primeiro a equação na forma fatorada. Essa técnica de fatoração consiste primeiro em encontrar dois números, que eu vou colocar aqui em uma coluna, cujo produto seja 12. Eu posso pensar primeiramente em 12 e 1. 12 vezes 1 é 12. Agora, eu vou escrever outra coluna aqui, com dois números, cujo produto seja 1. Aí, eu posso pensar naturalmente em 1 e 1. Além disso, a soma dos produtos cruzados tem que ser menos 7. Só que isso, no caso aqui, não ocorre, né? Porque 12 vezes 1 é 12, 1 vezes 1 é 1 e 12 mais 1 é 13. Eu gostaria que o resultado final aqui fosse menos 7. Então, eu vou fazer ajustes. Eu posso, por exemplo, mudar o sinal de alguns números aqui no início, para que, no final, o resultado seja negativo, seja menos 7. Então, o primeiro ajuste que eu vou fazer é o seguinte. O produto dos números na segunda coluna tem que ser igual ao valor que a gente tem aqui. Então, em vez de trabalhar com 1 e 1, eu vou trabalhar com menos 1 e menos 1. Porque menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Se eu continuasse aqui com 12 e 1, aí eu ia ter nesse produto aqui menos 12. Aqui ia ter menos 1, quando eu multiplicasse cruzado. Menos 12 mais menos 1 daria menos 13. Não é o que eu quero. Eu quero que dê menos 7. Então, não vou trabalhar com 12 e 1, não. Se eu trabalhasse com 6 e 2, 6 vezes 2 é 12. Aí, eu teria aqui, ó, menos 6 e menos 2 nos produtos cruzados. Menos 6 mais menos 2 daria menos 8, que ainda não é o que eu quero. Eu quero que dê menos 7. Pensando mais um pouco, você pode querer trabalhar com os números 4 e 3. Veja que aí dá certo, ó. 4 vezes menos 1 é menos 4. 3 vezes menos 1 é menos 3. E somando menos 4 com menos 3, você obtém menos 7, que é exatamente o que a gente tem bem aqui. Então, o dispositivo foi usado com sucesso. Encontrei o que eu queria. Esses dois números aqui vão me fornecer um fator na forma fatorada dessa expressão. E esses dois números aqui, ó, vão me fornecer outro fator na forma fatorada dessa expressão. Eu estou te dizendo que essa equação, ela pode ser escrita na forma fatorada da seguinte maneira. Veja como é legal. Como aqui eu tenho 4 menos 1, eu escrevo 4x menos 1. Como aqui eu tenho 3 menos 1, eu escrevo 3x menos 1. Pronto. Essa aqui é a forma fatorada dessa equação. Veja que, utilizando a distributividade, você volta daqui para cá. Se você precisar, verifique. Eu recomendo que você use a distributividade e verifique que dá para sair daqui para cá. Tá bom? Agora, nessa forma fatorada, fica muito fácil para a gente escrever o conjunto solução. Então, basta avaliar quando que esses fatores se tornam zero. Para que esse fator seja zero, basta que o x seja 1 quarto. Então, uma solução da equação é o número 1 quarto. Para que esse fator seja zero, basta que o x seja 1 terço. Então, uma solução é 1 terço. A gente vai procurar 4 números. Os dois primeiros a gente vai colocar em uma coluna aqui. O produto desses dois primeiros números deve ser 6, que é esse coeficiente de x ao quadrado aqui. Então, você pode pensar inicialmente em 6 e 1, naturalmente, porque 6 vezes 1 é 6. Aí, os outros dois números, eu falei que são 4 números no total, eles vão formar uma segunda coluna. Nessa segunda coluna, o produto desses dois números deve ser o coeficiente independente de x, no caso 1. Então, eu posso pensar inicialmente em 1 e 1, já que 1 vezes 1 é 1, ou 1 vezes 1 é 1, né? Além disso, a soma dos produtos cruzados deve ser o coeficiente de x, nesse caso deve ser menos 5. Só que aqui, se eu fizer a soma dos produtos cruzados, veja o que eu vou encontrar. 6 vezes 1 é 6. 1 vezes 1 é 1. Aqui são os produtos cruzados. Se eu somar, 6 mais 1 é 7. Mas eu não queria que fosse 7, eu queria que fosse menos 5. Então, eu vou fazer ajustes aqui. Sempre na primeira coluna, o produto tem que ser o coeficiente de x ao quadrado, nesse caso 6. Na segunda coluna, o produto tem que ser o coeficiente independente de x, nesse caso 1. Só que a soma dos produtos cruzados, eu quero que seja o coeficiente de x, isto é, menos 5. Então, eu vou fazer um ajuste, veja só. Eu vou trocar aqui de 1 e 1 para menos 1 e menos 1. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 ainda dá 1, positivo, né? E agora eu vou ter valores negativos quando eu fizer os produtos cruzados, dependendo da escolha que eu fizer aqui. Se eu escolhesse ainda 6 e 1, eu ia ter 6 vezes menos 1, menos 6. 1 vezes menos 1, menos 1. E menos 6 mais menos 1, menos 7. Só que eu quero que seja menos 5. Então, pensando um pouco, você pode querer utilizar 3 e 2, porque aí, veja só. 3 vezes 2 é 6, menos 1 vezes menos 1 é 1. E a soma dos produtos cruzados, professor, vamos ver. 3 vezes menos 1 é menos 3. 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos 3 mais menos 2 realmente dá menos 5, que é o que eu tenho aqui. Então, o dispositivo foi usado com sucesso aqui. O produto dos elementos na primeira coluna deu 6. O produto dos elementos na segunda coluna deu 1. E a soma dos produtos cruzados deu menos 5, que é o coeficiente de x. Então, tudo ok. E daí, agora que o dispositivo deu certo, eu vou fatorar, eu vou escrever essa equação em uma forma fatorada. E isso ajuda a gente a resolver a equação com mais tranquilidade. Bom, veja só. Como nessa linha eu tenho 3 e menos 1, eu vou colocar aqui 3x menos 1. Como nessa linha eu tenho 2 e menos 1, em seguida eu vou ter 2x menos 1. Pronto. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa equação. Se você quiser, você pode usar a distributividade e verificar que multiplicando esses dois fatores você volta para cá. Muito legal fazer isso. Então, é isso aí. Agora, a gente pode escrever o conjunto de solução com muita tranquilidade, porque basta avaliar quando que esses fatores se anulam. 3x menos 1 torna-se 0 para x igual a 1 terço. Aqui está. E 2x menos 1 torna-se 0 para x igual a 1 meio. Então, as soluções são 1 terço e 1 meio. Esse é o conjunto de solução. Eu vou ter aqui uma coluna e nessa coluna eu quero dois números cujo produto seja 15, que é o coeficiente de x ao quadrado. E eu vou ter aqui outra coluna e nela eu vou ter dois números cujo produto seja 2, o coeficiente independente de x. A soma dos produtos cruzados deve ser igual ao coeficiente de x, que é menos 13. E a gente vai poder fazer ajustes nesses números que a gente escolheu aqui para que isso ocorra. Então, quando você pensa em 15, você pode pensar em 1 vez 15. 1 vez 15 é 15. Quando você pensa em 2, você pode pensar em 1 vez 2, porque 1 vez 2 é 2. Só que desse jeito aqui, quando a gente faz os produtos cruzados, por um lado eu vou ter 1 vez 2, que é 2. E por outro lado eu vou ter 15 vezes 1, que é 15. Aí a soma dos produtos cruzados é 2 mais 15, 17, que não serve. Eu quero que a soma dos produtos cruzados seja menos 13, tá? Aí, olhando o que eu já fiz aqui, vem uma ideia de fazer o seguinte. Eu vou querer que aqui seja menos 1, porque aí eu tenho menos 15, tá? Só que aí era bom que aqui fosse o quê? Continuar sendo 2, né? Aí não vai dar, porque ficaria aqui menos 1 vezes 2, menos 2, e tem que ser 2. Então, eu vou ter que fazer outro tipo de mudança. Que tal se a gente mudar aqui na primeira coluna, em vez de 1 e 15, a gente trabalhar com outros números? Quais são dois números cujo produto seja 15? Você também pode pensar em 3 e 5, né? Vamos trabalhar com 3 e 5. Se a gente trabalhar com 3 e 5, 3 vezes 5 é 15. Ótimo, coeficiente de x². Aqui, em seguida, eu vou pensar em dois números cujo produto seja 2 ainda, tá? Eu posso pensar, continuar pensando em 1 e 2, mas a soma dos produtos cruzados tem que dar menos 13. Então, é melhor eu trabalhar com números negativos. E se eu inverter, em vez de colocar aqui, ó, menos 1 e menos 2, se eu trocar, vai dar certo, ó. Eu vou colocar menos 2 aqui e menos 1 aqui. Veja que menos 2 vezes menos 1 dá 2, que é o que eu queria. 3 vezes 5 dá 15, que é o que eu queria. E a soma dos produtos cruzados, veja só. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10. E aí, ó, somando os produtos cruzados, menos 10 mais menos 3 dá menos 13. Ótimo! Então, essa etapa foi concluída com sucesso. Os números na primeira coluna, o produto deles é o coeficiente de x². Os números na segunda coluna, o produto deles é o coeficiente independente de x. E a soma dos produtos cruzados é o coeficiente de x. Então, o dispositivo aqui foi utilizado com sucesso. O que que acontece? Para escrever essa equação na forma fatorada, agora eu vou aqui nessa linha. Como nessa linha eu tenho 3 e menos 2, eu vou escrever aqui, ó, 3x menos 2. Como nessa linha agora aqui eu tenho 5 e menos 1, eu vou escrever em seguida 5x menos 1. Veja que se você utilizar a distributividade, você volta para a forma anterior. Se você multiplicar, por exemplo, 3x vezes 5x dá 15x². Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E a parte em x, 3x vezes menos 1, menos 3x. Menos 2 vezes 5x, menos 10x. Aí, ó, menos 3x com menos 10x dá menos 13x. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa equação polinomial do segundo grau. Utilizando esse dispositivo e pensando um pouco, você que gosta de pensar, você vai ser capaz de escrever a forma fatorada de uma equação polinomial do segundo grau com muita facilidade. É só utilizar esse dispositivo. Vamos relembrar como é que ele funciona. Nessa coluna, eu quero dois números cujo produto seja o coeficiente de x². Nessa coluna, eu quero dois números cujo produto seja o coeficiente independente de x. E, além disso, a soma dos produtos cruzados tem que ser o coeficiente de x. Se você encontrar os números satisfazes nessas condições, aí essa primeira linha aqui vai corresponder a esse fator e essa segunda linha a esse fator. E aí é só tranquilidade, porque daí fica muito fácil para você determinar o conjunto de solução da equação. Nesse caso, qual que vai ser o conjunto de solução? Temos aqui, ó, 3x menos 2 que multiplica 5x menos 1, isso dando 0. Isso ocorre se pelo menos um dos fatores for 0. Se esse fator aqui for 0, é porque o x vale quanto? 2 terços. Se você quiser, verifique. E para que esse fator seja 0, basta que o x seja quanto? 1 quinto. Então, o conjunto, solução é formado por dois terços e também por um quinto. Em uma primeira coluna aqui, vão aparecer dois números cujo produto seja o coeficiente de x ao quadrado. Neste caso, nessa primeira coluna, o produto dos dois números deve ser igual a 50, já que 50 é o coeficiente de x ao quadrado. Na segunda coluna, eu quero dois números cujo produto seja o coeficiente independente de x. No caso, vale 3. E a soma dos produtos cruzados deve ser igual ao coeficiente de x, neste caso, menos 35. Então, vamos começar. Se você pensar em dois números cujo produto seja 50, você pode pensar nos números 1 e 50, já que 1 vez 50 é 50. E quando você pensa no número 3, você pode pensar que ele é o produto de 1 vez 3, certo? Só que aí, a soma dos produtos cruzados seria quanto? 1 vez 3 é 3, 50 vezes 1 é 50, e 50 mais 3 é 53. A soma dos produtos cruzados, neste caso, é 53. Mas eu quero que seja menos 35. Então, eu vou fazer mudanças. Eu vou fazer mudanças. Não posso trabalhar com essas escolhas que eu fiz aqui inicialmente. Então, eu vou pensar aqui em como obter os números, de maneira que a soma dos produtos cruzados seja menos 35. Vamos pensar um pouco. Em vez de 1 e 50, eu vou trabalhar, dessa vez, com 2 e 25, já que 2 vezes 25 ainda é 50. E aqui, eu vou mexer com os sinais para que eu tenha um resultado negativo. No final, eu quero ter menos 35 quando eu fizer a soma dos produtos cruzados. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, deixe-me ver. Eu quero que o produto dos elementos nessa coluna ainda seja 3. Então, eu posso pensar em menos 1 e menos 3? É uma possibilidade. Vamos ver com que a gente fica se a gente utilizar menos 1 e menos 3. Fazendo os produtos cruzados agora, 2 vezes menos 3 é menos 6 e 25 vezes menos 1 é menos 25. Porém, a soma dos produtos cruzados vai ser quanto? Menos 25 mais menos 6 dá menos 31. Só que eu quero que a soma dos produtos cruzados seja menos 35. Então, ainda não deu certo. Eu vou mudar mais alguma coisa e eu quero que a soma dos produtos cruzados no final seja menos 35. Em vez de trabalhar com 2 e 25, eu vou trabalhar com quanto agora? Eu posso trabalhar com 10 e 5. É, porque 10 vezes 5 ainda é 50. Eu vou colocar o 5 aqui, o 10 aqui. E eu acho que agora vai dar certo. Quer ver? É, vai dar certo sim. Aqui eu vou colocar menos 1 e menos 3. Ainda não vai dar certo. Vou precisar mudar mais alguma coisa. Deixa eu ver. Porque aqui eu ficava menos 50 e aqui menos 15. Não dá certo. Se eu trocar de posição menos 1 e menos 3, aí vai dar certo. Vamos ver. Eu vou deixar aqui, ó. Na primeira coluna, 5 e 10. E na segunda coluna, eu vou utilizar menos 3 e menos 1 nessa ordem. Porque a soma dos produtos cruzados vai dar menos 35. Veja só. É claro que isso requer um pouco de habilidade, né? Vocês viram que eu tive que tentar 1, 2, 3. Na quarta vez é que vai dar certo. Veja. 5 vezes 10 é 50. Ótimo. Menos 3 vezes menos 1 é 3. Positivo. Tá aqui. Ótimo. E a soma dos produtos cruzados. Veja só. 5 vezes menos 1 é menos 5. 10 vezes menos 3 é menos 30. E a soma de menos 30 com menos 5 é menos 35. Que é o coeficiente de x. Então, tudo certo. Na primeira coluna, o produto dos números é o coeficiente de x². Na segunda coluna, o produto dos números é o coeficiente independente de x. E a soma dos produtos cruzados deu o coeficiente de x. Então, aqui, finalmente, deu tudo certo. E agora, como é que eu escrevo a forma fatorada dessa equação? Muito simples. Eu pego essa linha aqui, ó. Nela, eu tenho 5 menos 3. Então, aqui eu escrevo 5x menos 3. Aqui, nessa linha, eu tenho 10 e menos 1. Então, eu escrevo 10x menos 1. Pronto. Se você utilizar a distributividade bem aqui, você volta para o que a gente tinha antes. Quando a equação está assim na forma fatorada, fica muito simples escrever o seu conjunto solução. Então, veja só qual vai ser o conjunto solução nesse caso. Para que esse fator seja zero e, consequentemente, a igualdade seja verdadeira, basta que o x seja 3 quintos. Aqui está. Para que esse fator seja zero e, consequentemente, a igualdade seja verdadeira, basta que o x seja 1 décimo. Aqui está. Então, o conjunto solução da equação original é formado por 3 quintos e 1 décimo. Então, você observa que essa técnica pode ser utilizada de forma muito eficiente, principalmente quando a equação tiver soluções racionais. Beleza? Se você gostou, achou curioso, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser e puder, envie um pix de qualquer valor para 859-8726-5376 e contribua com o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!